E aí galera do canal JRGames, no vídeo de hoje estou trazendo mais um mod de FTS mano Um super mod atualizado para você jogar no seu celular Android Então vamos começar aqui a apresentar o jogo Primeiro vamos com a equipe do Arsenal Vocês podem pausar o vídeo, eu vou mostrando as equipes e vocês vão pausando o vídeo se você quiser ver o elenco Tá todo atualizado os uniformes Equipe do Manchester City também Equipe do Manchester United também Do Chelsea Vamos aqui a Liga 1 também, Apareção de Irmã Temos já o Neymar Também temos a equipe do Mônaco Falcão Também temos a equipe da Bar de Munique Também o Zodriks Lewandowski Também o Borussia Dortmund Com o Aubameyang aqui Também tem a Série A Juventus Iguain de bala Também temos o Milan Também temos a La Liga Barcelona aqui Já Messi Messi Suárez Suárez Temos o Paulinho aqui também Também temos a equipe do Real Madrid Cristiano Ronaldo Bel Benzimar Também temos a equipe do Atlético de Madrid Roda JC Roda JC Acho que essa aqui é a Liga Holandesa Também temos a equipe do Atlético de Madrid Também temos o Esportilismo SESCA Moscou e FICA Vamos jogar uma partida aqui para vocês verem como que está o jogo Vamos pegar aqui Bom galera Os controles eu não achei daqueles melhores mas não é ruim a jogabilidade está boa deixa eu mostrar a bola aqui para vocês olha a bola eu achei legal a bola tentar fazer um gol aqui eu vou mostrar para vocês bom galera fiz um gol com o Benzimar o jogo eu achei bom não achei ruim não o jogo ele vai vir em inglês aí é só você ir nas configurações que dá para você colocar em português e agora fica com o tutorial para instalar o jogo bom galera primeiramente se minha voz estiver meio ruim é porque eu estou um pouco rouco mas vamos para o tutorial aqui para instalar você você clica no link da descrição do vídeo que você vai precisar do aplicativo mega que vai dar na descrição também você vai entrar em um gerenciador vou entrar nos meus arquivos mesmo vai em memória interna na pasta mega mega downloads e vai ter essa pasta aqui zipada você vai vir nesses três pontinhos aqui e vai extrair não demora muito para extrair só vai levar alguns segundos acho que um minuto no máximo já peço seu like se inscreva no canal para não perder mais vídeos desculpa por não ter saído o vídeo ontem que era para eu ter postado e é isso aí muito obrigado a vocês pronto mano já extraiu aí vai aparecer vai aparecer essa pasta aqui FTS 18 Pro você entra nela e instala o APK vai em fontes desconhecidas e aperta instalar pronto mano quando instalar é só você apertar em concluir então você vai na pasta data pega esse arquivo aqui vai nos três pontinhos e aperta em mover memória interna android data mover pronto agora é só fazer a mesma coisa com a OBB você vai na OBB mover memória interna android OBB pronto feito isso é só você entrar e curtir o jogo muito obrigado mano se inscreva no canal é isso aí tamo junto valeu é nóis e aí eu tenho